Música Vamos aí, vamos, ó Eu quero ver, eu quero ser 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 Essa é nossa Essa é a nossa Um beijo a todos meus paredões A Maria Minha senhora A gente vai cantar Vim, Caio Eu pedi minha vontade Sem parar a cantar Essa foi A noite A noite A noite O meu limite Lá rocha Lá rocha, vai Vem, chama Vem, chama Vem, chama Oh 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 they're not here to come on our stars in the valley. Oh 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 Obrigado.